Bem-vindo ao Calor Unifespa, me chamo Vitor Castro, estou aqui para apresentar o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, o CETIC. O CETIC é um órgão suplementar vinculado à reitoria com o objetivo, com a sua missão, prover serviços de tecnologia da informação e comunicação para a nossa comunidade acadêmica. Dentre os quais, destaco o CIGA-A, que é o Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas, onde você, aluno, poderá acessar para realizar matrícula, emitir declarações de vínculo, comprovante de matrícula e visualizar os conceitos e atividades relacionados ao seu percurso acadêmico. Além disso, o acesso ao e-mail institucional e o serviço de suporte técnico do CETIC. Nesse serviço, vocês podem solicitar, por meio de chamados, dúvidas, sugestões e demandas de possíveis erros que aconteçam na utilização do serviço. Para acessar o sistema de suporte do CETIC, vocês precisam acessar o endereço atendimento.unifespa.edu.br. Nesse endereço, vocês vão conseguir acessar e ter acompanhamento de todos os chamados que vocês já realizaram com o CETIC. Destaco ainda outros canais de atendimento do CETIC, como o WhatsApp do CETIC, 91DDD-21015945, o nosso e-mail, cetic.unifespa.edu.br e o nosso site, cetic.unifespa.edu.br. Além disso, o CETIC está presente nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, utilizando a palavra CETIC Unifespa. Bussem nossas contas e nos sigam. Sejam bem-vindos novamente e aproveitem a Unifespa.